e agora dando início esse novo tutorial agora é essa minha dica para você que tem orkut todo mundo sabe que está previsto porque acabar dia 30 de setembro de 2014 resta pouco tempo é a minha dica para você salvar todos o álbum de fotos que você tem no orkut não importa quantas fotos tem pode ter 2 mil 4 mil para você salvar todas existe duas possibilidades vou logo para não demorar muito vou logo explicando assim que você entra no orkut entra essa mensagem que o orkut não estará mais disponível depois de 30 de setembro que você faz você clica aqui em saiba mais rapaz você clicar em saiba mais se você quiser jogar essas fotos lá no google mais é fácil você vincula sua conta com google mais como eu vou explicar aqui agora a exportar álbum de foto para os demais tá google mais fácil você clica ali onde eu mostrei ali você vai aqui nessa opção aqui ó esse é orkut álbum export após você dar esse clique vai aparecer o seu álbum de foto aqui se você já tiver vinculado a sua conta entendeu o que você faz você vai marcando todas elas está escrito variada teste diversa vai estar escrito seu seu álbum eu vou meu aqui ó você vai apenas em cima de cada algo clicar vai ficar de cor vermelha ó todas vai ficar todo um quadrado vermelho não esqueça nenhuma tá todas após você fazer isso você vai lá em cima clica em importar álbum selecionado espere vai começar de baixo para de baixo para cima e vai então já está escrito já está escrito que já foi exportado espera terminar tudo pronto você já exportou agora já fiz eu já exportei no tom não vou clicar aqui não é só basta clicar aqui sim vai exportar álbum selecionada tudo vermelho agora voltamos lá a de conta que você não quer fazer sua conta do google mais ou G+, após você entrar no Orkut você vai aqui clica em saiba mais você pode notar aqui que tem a opção exportar para o Google+, ou salvar no computador entendeu? você vai clicar aqui você pode reparar as opções que tem você repara aqui no caso vai vir em formato zip é melhor você escolher formato zip basta você clicar aqui Google Takaute Takaute basta você clicar ali aí ele vai formar um arquivo entendeu? você vai clicar aqui em criar no formato zip você vai clicar aqui em criar aí ele vai demorar um certo tempo entendeu? vai ficar uma faixa aqui vai ficar escrito andamento aí depois de um certo tempo aí vai mandar um e-mail para você um link para você pegar clicar e baixar todos os seus arquivos fotos todas as fotos obra de fotos você tem aí você vai pegar e baixar aí vai estar escrito lá que você tem até tal dia para você poder baixar entendeu? tem que ser mais ou menos dez dias por aí nove a dez dias pode olhar aqui se deixa parado essa janela aí pode ficar usando outras janelas entendeu? está escrito andamento um arquivo do Google fica escrito um MB mas não é não tá é vários MBs pode ver até escrito aqui enviaremos um e-mail para você quando o arquivo estiver pronto para dou longe entendeu? aqui mostrar detalhe do arquivo pode clicar aqui Orkut entendeu? rede social quando estiver pronto se você tiver paciência esperar você clica em dou longe ele vai o Google vai enviar um e-mail para você para você poder baixar tá gostou da dica aí eu aconselho você atrelar sua conta com o do Google mais é mais rápido dentro de cinco minutos só está tudo lá gostou da dica aí obrigado por você ver este vídeo tá obrigado veja os outros aí e inscreva no meu canal aí obrigado aqui estou em andamento pode ver no caso dessa aqui dados coletados 48 MB não sei se é isso ou mais entendeu? eu vou deixar a conclusão aqui vou dar uma pausa deixar a conclusão aqui para vocês verem fica um negócio bem totalmente completo eu falei completo falei completo não tá dá uma pausa está em 68% um total de 80 MB essa aí é para você salvar no seu computador entendeu? muitas fotos importantes suas aí a vez de quando era criança ou bebê ou casamento não vale a pena você perder tudo não tá baixe ela para o seu computador ou exporte ela lá para o Google mais tá vou deixar completo aqui para você ver todos os detalhes como vocês podem ver já está pronto se você deixar sua janela aberta aí não precisa nem o seu e-mail entendeu? basta você clicar aqui fazer dor longe tá? aí vai ser um arquivo zip só de desipar entendeu? basta fazer dor longe no meu aqui dá um total de 81,2 MB entendeu? basta clicar aí ele vai salvar onde você baixa seus arquivos aí você não baixa arquivo da internet vai ficar lá tá no caso aqui eu estou usando o Google Chrome então aonde que o Google Chrome salva tudo que você baixa vai estar lá vai estar no formato zip igual já explicou ali que é o formato zip essa é de zip tá gostou da minha dica aí obrigado por você ver este vídeo outra vez tá tchau oi aqui é José Luiz obrigado por você ver este vídeo e todos os outros inscreva-se nesse meu canal e nos outros dois canais que eu tenho no YouTube obrigado obrigado